Olá galera, vocês estão preparados pra hoje? Hoje a gente tá aqui no Fireworks Mania Porque eu vou colocar fogos de artifício Na cidade inteira Reira Leira Lembra do último episódio? Que a gente fez um Bem bonito? Exatamente mano, e eu prometi pra vocês que voltaria aqui E colocaria todos os fogos em todas as ruas Dessa cidade aqui mano Encher essa cidade inteira de fogos de artifício Então é isso que a gente vai fazer agora Esse vai ser um vídeo épico Eu não sei se minha placa de vídeo vai aguentar Eu não sei se meu computador vai aguentar Talvez ele exploda junto com os fogos aqui Mas é tudo por vocês família Vambora, like nesse vídeo Que eu vou queimar essa cadeira de plástico aqui Boa, a gente é vandando Vambora Bom, vamos lá, vamos começar leve aqui mano Já pra não explodir minha CPU Eu vou colocar esses fogos de artifício aqui Os normais Qual que eu pego? Deixa eu ver, eu não lembro de nenhum mano Cover 905, beleza Vamos encher mano, primeiro de tudo Deixa eu ver Qual área que a gente pode encher Só pra testar aqui ó Aqui ó, vou pegar essa área aqui Que não tem ninguém Ok, a cidade inteira não tem ninguém né Mas essa área tá muito deserta A gente vai encher esse estacionamento aqui Com esse fogos de artifício Vambora, vamos ver o que acontece Então vem comigo Ok, já acho que é o suficiente Bom, enchi o estacionamento de fogos de artifício Agora o que a gente precisa fazer é ligar todos Meu Deus do céu Caralho, que lindo mano Parece tipo um show E todo mundo com uma vela acesa assim ó É pra vocês, Nova Iguaçu Não sei porque eu lembrei da cidade de Nova Iguaçu Mas vambora Mano, do Cés Tá bonito de ver, tá ligado Imagina no céu velho Vai ficar muito melhor Mano, tá muito bonito isso aqui Ó, enfim Acho que já tá tudo ligado Aparentemente Pra quem não sabe Essa ligação aqui eu faço justamente pra estourar todos de uma vez Tá ligado Como se fosse fogos de artifício programado assim Ok, bom Agora Eu simplesmente só preciso acender um E sair muito correndo Porque o show vai começar Eu quero ver todo mundo fazendo assim ó A mãozinha pra cima Brincadeira, não precisa não Mas finge que tá Pensa no cérebro E 3 2 1 Bora Bora, 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 bora Sai Não Não, mano Ah, velho Peraí Pronto Vai, vai, vai Eu acendi justamente o que não tava ligado com nada Não é possível Não é possível, não é possível Vai, não Agora vai, mano Todo mundo De novo É que você não pensou em fazer isso aqui É dentro do seu cérebro, mano É sua energia Ela vem pra mim, mano A gente é coberto de energia Vambora, família Ai, meu Deus do céu Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, shit Oh, damn Oh, fucking Christ Oh, God This is so beautiful, guys Nice I'm a pleasure It's here for you To make videos to you Ambi É... No words No words Que coisa linda, velho Muito bonitinho Deixa eu acender mais todos esses aqui, mano Acende tudo Vambora Bora, bora, bora Tudo de uma vez Vai, 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 vai Vambora Acende, 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 acende Nossa, deixa eu ver isso aqui Que deve tá bonito Boa, família Olha, olha, olha Sai daí, árvore Oh, meu Deus do céu Parabéns, família Bom, mas deu pra vocês verem Que isso daqui é fichinha, né Não é nada demais Isso daqui só foi pra testar A placa de vídeo Deu tudo certo Estourou tudo lá em cima Não travou nada A gente não perdeu nada de FPS E agora o bagulho Vai ficar muito mais embaixo Antes de eu fazer a cidade inteira De novo Eu vou testar colocando Nessa rua inteira De lá até aqui Mas não com esses fogos Que a gente usou Porque esse daqui, mano Muito fraco Não gostei muito Eu acho que o esquema Seria um bolo já, hein Não, eu acho que o bolo É a atração principal, mano É o mais bonito de todos Então eu acho que eu vou deixar Pro final Vamos tentar, mano Com esse aqui, ó The Slammer Esse daqui é bonito, mano Então vambora Vou preencher essa rua inteira De fogos de artifício E olha no que deu Caralho, voltei pra 2016 agora Bora, família Tá chegando Meu Deus, falta metade da rua ainda Ok, foi Depois de 10 minutos, mano Que eu tô aqui Vamos conferir pra ver se deu tudo certo Essa avenida inteira Cheia de fogos de artifício Dos Estados Unidos Porque esse fogos aqui é bom, hein, mano Esse daqui é caro, tá ligado? Esse daqui, tipo, estoura bem bonitinho Ok, é a avenida principal na cidade Coberta de fogos de artifício Provavelmente depois disso aqui, mano Os caras já vão chamar a polícia pra mim Já vou ser preso Meus vizinhos que tava todo escondido Já vai voltar Só pra me dar uma facada Mas eu não ligo O que importa é a gente se divertir, mano Mano, eu adoro isso Olha que lindo, mano Olha que lindo, velho Tá, agora eu vou ligar tudo isso aqui de novo E já volto Mano, só de fazer isso aqui já tá travando o PC um pouco, hein Tô achando que daqui não vai passar A gente não vai nem chegar no último desafio, mano Mas, porra, tô rezando aqui, mano Se Deus quiser vai rolar, velho Eu não quero Caramba, mano De tanta linhazinha já tá começando a travar tudo, velho Eu tô passando mais ainda aqui, ó Pra gente, tipo, não perder nada, entende? Pro processo não parar no meio Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ok, chega, chega Olha isso, mano Aparentemente todos interligados Vambora Eu vou estourar Qual que vai ser o primeiro? Qual que vai dar início a essa grande jornada, mano? Pode ser esse daqui, ó O que tá mais fora da avenida Ele que vai começar Vambora 3, 2, 1 Seja o que Deus quiser, família E f***-se tudo Vamo, puta que pa Ah, mano Que que eu estou pra lá também Vai pra lá, vai pra lá Não Mano, eu vou sair queimando todos Isso, boa Vou sair queimando pra cá também, ó Porque às vezes não demora pra interligar Bora, 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 bora Aqui, ó Vai, vai, vai Liga, 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 liga Acende Vamo, 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 vamo Aí É isso, é isso, é isso Tá lindo Só olhar pra cima que você vai ver um bagulho lindo, família Vambora, vambora Tô ativando todos pra não parar mais Vai, 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 vai Como que tá lá em cima agora? Jesus Meu Deus Vai, 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 vai Pra cá aqui também Isso, aqui Isso, 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 isso Vamos Vamos Bonitinho Bonitão Caralho, se esse jogo tivesse multiplayer, mano Eu colocava 10 caras aqui E aí isso não estaria acontecendo Olha, mas tá muito lindo, mano Tá muito lindo, velho Acende tudo Bora Uau Acho que agora sim, mano Oh Mano Olha, 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 olha Tá dando bom, nem tá travando Oh Mano, que da hora, velho Olha isso Olha isso Que lindo Meu Deus do céu, velho Tá vindo pra cá? Provavelmente tá Mano Mano Boa 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 É muito difícil pegar todos, né Ainda esses daqui vão Mas agora Nesse momento agora Eu vou colocar bolo Na cidade inteira Mas só pra vocês relembrarem Um bolinho desse só Olha o que ele é capaz de fazer Bolo de 2021 Clau Olha isso Ele vem tudo Ele vem um kit completo, mano Ele vem esses daqui, os branquinhos Depois ele solta, acho que o final 2021 Olha isso, mano Meu Deus, vou demorar um ano, família Clica no like Temos Velho, eu não sei o que vai ser isso aqui, família Olha isso aqui Isso aqui virado pra baixo Mano Eu só vou ligar tudo, velho Família, vocês estão preparados? Pela décima vez eu pergunto isso Bora, agora só reza, mano Só reza Só reza pra dar tudo certo Caralho, deixa eu ver o melhor lugar Aqui, ó Nas montanhas Isso aqui Caralho Melhor lugar de todos, mano Bora, família Tenho quase certeza que vai ter uma hora Que vai ficar, tipo, ainda melhor, sabe? É só pegar um pedacinho da cidade Que, tipo, tá tudo interligado Olha isso, mano Olha isso, velho Ó, olha lá, ó Começaram a pegar Não Eu acho que bugou, mano Não aparece mais 2020 Aparece, tipo, um ponto de exclamação, tá ligado? Nossa Senhora, velho Olha, olha, olha Ah Mano, mano, mano Caralho, essa foi muito épica Nossa, agora tá muito épica Agora foi, agora foi Agora chegou no ponto que eu queria Uh Uh Não aguenta Não aguenta Não dá aguenta Nada Meu Deus Pegou Pegou aquele pico da cidade Que tem muita coisa aqui Oh Ai, ai, ai Hum Meu Deus Meu Deus Jesus Ok Família Desafio dado é desafio cumprido Colocamos fogos de artifício Na cidade inteira Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau 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 Tchau